Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Anos, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes, que Jesus nos envolva, estamos de volta para o nosso encontro, Momentos com Joana, estudando o homem integral, através da mediunidade do Divaldo Pereira Franco. O Eduardo Araújo está conosco hoje. Olá apresados ouvintes, muita paz a todos. O Serginho na técnica, dando todo o socorro que vocês nem imaginam, né? Tem os bastidores do programa. Nós vamos continuar no capítulo 4, falando, o capítulo 4, o título é O Homem em Busca do Êxito. E o sub-item, insegurança e crises. De repente, concluiremos neste programa de hoje. Vamos começar a partir do parágrafo. Você está otimista, hein? É, vamos começar a partir do parágrafo 25. Pois é, aqui dá um estudo à parte, né? Mas como nós já estamos com mais intimidade em relação a nossa insegurança e crise, de repente não teremos tanta dificuldade. Joana vai começar dizendo o seguinte, que a educação, a psicoterapia, a metodologia da convivência humana, devem estruturar-se em uma consciência de ser antes de ter, de ser ao invés de poder, de ser embora sem a preocupação de parecer. Muito bom isso aí, ela deixando claro que a educação, né? O conhecimento, mas sobretudo, claro, a educação moral, a psicoterapia na busca do autoconhecimento, a pessoa que faz uma terapia, ela está buscando conhecer, se isso é fundamental, conforme coloca Santo Agostinho, respondendo a Kardec na questão 919 de O Livro dos Espíritos, e são situações necessárias para que a gente possa aprender a ser sem dar tanta importância ao ter, que é o que Joana coloca aqui. Ela continua dizendo o seguinte, os valores externos são incapazes de resolver as crises internas, aliás, não poucas vezes, desencadeando-as. Isso aqui é muito importante, eu como psicólogo, eu observo muito isso, que a gente imagina, né, quem está de fora, que as pessoas ricas não têm problemas, vivem sempre felizes, porque elas têm, elas têm o que elas querem, mas aí é que está o engano, porque as próprias pessoas que têm dinheiro, elas se perguntam, por que eu sou infeliz? O que que me falta se eu tenho o melhor carro, se eu tenho a melhor casa que eu posso ter, se eu posso ir a Paris almoçar e depois voltar? O que que falta? Na verdade é o que Joana diz aqui, que essas pessoas descobrem que às vezes o próprio dinheiro, o próprio ter é que desencadeia as questões e os problemas, porque a pessoa acredita que uma vez tendo, ela não terá mais problemas, já que se ter é a felicidade e eu tenho, por que eu sou infeliz? E aí vem o conflito, que ela descobre que o fato dela ter dinheiro, dela ter recursos, dela ter poder, não faz com que por dentro ela seja feliz. Nós que somos teoricamente mais pobres, a gente vive sonhando e esses sonhos de ter nos movem. Agora e a pessoa que já tem, ela não, ela fica com um vazio muito grande, porque ela se pergunta. A sociedade. É, porque ela se pergunta, eu não, não tem, qual o meu objetivo, se eu já tenho? E aí o conflito toma conta dela e ela descobre, tem, temos vários casos aí, não precisa citar nomes, mas de artistas, jogadores de futebol famosos, empresários, pessoas que, é, tem um poder aquisitivo muito grande, mas sofrem com a questão das drogas, sofrem com a questão de problemas graves familiares, de relacionamento, de desconfiança, você não sabe que quem se aproxima de você está se aproximando porque gosta de você, ou por interesse por aquilo que você tem. As pessoas que eu conheço mais problemáticas, com maiores somas aflições, não são pobres, são pessoas que têm recursos. E muitas vezes eu conheço famílias pobres, pessoas que têm tão pouco, passam por problemas tão difíceis, mas têm paz no coração. Parece uma coisa contraditória, mas é uma realidade, não é Maria de Fátima? Sim, essa sua fala está nos fazendo refletir que, em essência, né, o ser espiritual que nós somos é incorruptível. Tanto que o espírito não se dobra ao ter. A ânsia de felicidade ele traz consigo no âmago, não é? Então, o homem é corruptível, porque o homem é essa, essa, é esse ser que nós estamos nessa condição aqui, ainda voltados mais para o transitório, para a posse, para as ilusões de si mesmo e do mundo. Mas o ser espiritual que nós somos, ele é incorruptível. Por isso que mesmo tendo tantos recursos materiais, a ânsia dele é o Pai. A ânsia dele é Deus e a felicidade. Agora, perdido em si mesmo, ele não consegue definir essa rota. E essas crises internas, elas não serão resolvidas com as questões exteriores. somente o evangelho de Jesus, refletido, praticado, muita oração, muita perseverança, vai resolver as nossas questões internas. Que para isso independe se somos ricos ou somos pobres. Se moramos no Brasil ou se moramos na Europa, isso não importa. Tem pessoas que vão embora do Brasil porque diz que aqui não conseguem viver por causa da violência, da corrupção e vai para um outro país. E são infelizes lá. E são infelizes lá porque, na verdade, é. Mas o problema não está fora, está dentro. Enquanto nós não resolvermos, como diz Joana, as crises internas, e as crises internas, repito, não serão resolvidas se tivermos a casa própria, se tivermos o melhor carro, se tivermos recursos. As crises internas serão resolvidas quando moralmente nós nos transformarmos em pessoas melhores. Esse é o único caminho. É porque, olha, aquelas pessoas que tem, que eu não faço nem ideia, eu acho que em alguma encarnação muito lá para trás, eu posso ter tido acesso a essas facilidades do mundo todo de uma vez só. Esse poder temporal na mão, a nível de ter dinheiro para fazer o que quiser, não é? Mas deve ser uma frustração tremendo. E você fica sem meta, porque tudo que você quer, baixa o que você diga, eu quero, vai lá, abre a carteira e paga e acabou. E ainda assim o vazio continua. Esse é o grande questionamento das pessoas que eu já tive a oportunidade de atender, que tem mais recursos, que elas dizem que não entendem porque não são felizes, porque não lhes falta nada. Porque elas entendem que não faltar nada de material deveria ser a felicidade. Como é que pode, mesmo elas tendo tudo aquilo que elas precisam materialmente falando, o vazio continua? Elas não conseguem encontrar a explicação de onde vem esse vazio. É como se você estivesse morrendo de sede e fosse beber a água do mar. Nunca vai saciar. Exatamente. Exatamente. E Joana continua, para você que está chegando, programa Momentos com Joana de Ângeles, estudo do livro Homem Integral, capítulo 4, primeiro tópico aí, inseguranças e crises. Estamos entrando aqui no parágrafo 27. Diz Joana, o homem, o que o homem é, suas realizações íntimas, sua capacidade de compreender-se, as pessoas e ao mundo, sua riqueza emocional e idealística, estruturam-no para os embates, que fazem parte do seu modus vivendi e operandi, nesse processo incessante de crescimento e cristificação. Olha só, cristificação, gostei do termo. Ela continua dizendo o seguinte, a coragem para os enfrentamentos sem violência ou recus, capacita-o para os logros transformadores do ambiente social, que deslocará para o passado a ocorrência das crises de comportamento, iniciando-se a era da construção ideal e de reconstrução ética jamais vivida antes na sua legitimidade. Os conceitos do poder e da força estão presentes na sistemática governança dos povos. Sempre os militares governaram mais do que os filosóficos, e o poder sempre esteve por mais tempo nas mãos dos violentos do que na sabedoria dos pacíficos, gerando as guerras exteriores, porque os seus apaneguados viviam em constantes guerras íntimas, inseguros, aguardando a traição dos fracos que, bajuladores, os rodeavam, e a audácia dos mais fortes, que lhe ambicionavam o poderio, terminando quase todos vítimas das suas nefastas urdiduras. Então, a gente vai olhar para a história da humanidade. É uma síntese. Quanto, realmente, como ela diz aqui, durante muitos séculos, o poder foi governado pela força, por aquele que detinha a arma, por aquele que detinha a força. E nós vimos a quantidade de misérias morais produzidas na história da humanidade. Cada vez que eu vejo documentários da nossa história, da Idade Média e de outras épocas da humanidade, com tanta morte, com tanta violência, com tanta barbárie, eu sempre me... a primeira pergunta que um espírita deve fazer se é onde eu estava nesta época. Porque nós que sabemos da reencarnação, nós sabemos que nós estávamos em algum lugar, né? Na história da humanidade, naquele momento. Onde estávamos? De que lado estávamos? Lamentavelmente... Com a inteligência que já apresentamos, sabemos que em bom lugar nós estávamos. Lamentavelmente, imaginamos que boa coisa nós estávamos fazendo. Porque são tantas histórias de poder, de opressão, de humilhação para aqueles que eram os mais fracos. Enfim, que nós devemos raciocinar naquilo que nós queremos para hoje e para o nosso futuro. Nós vivemos numa sociedade que teve grandes avanços. Inegavelmente, conforme os espíritos colocam Allan Kardec, apesar de nós observando a conjuntura que nós vivemos, de muita violência, de muita corrupção, de muita desigualdade, os espíritos falam a Kardec, chamam a atenção dele quando vai falar da lei do progresso, de que se nós observarmos o conjunto, iremos ter a certeza e a convicção de que a humanidade avançou. Os direitos humanos hoje, apesar de ainda muito combatidos e negligenciados, eles já são uma realidade. As guerras, elas já não são tão constantes como eram antigamente. Existem organismos multilaterais, como a própria Organização das Nações Unidas, que faz um trabalho muito forte junto aos países, para evitarem os conflitos sangrentos, para evitarem as guerras que hoje em dia seriam de proporções muito mais graves do que as guerras que nós tivemos no passado, já que a guerra hoje, ela está baseada na questão nuclear. É uma arma nuclear, é capaz de dizimar milhões de vidas instantaneamente. Nós tivemos aí o exemplo disso em Hiroshima, em Nagasaki, no Japão, do que uma guerra pode produzir. Então nós vivemos num mundo ainda muito difícil, muito complexo, mas inegavelmente melhor. As mulheres hoje têm muito mais direitos do que já tiveram em qualquer outra época. A escravidão, de forma oficial, foi abolida. Ah, mas ainda existe escravidão. Sim, existe o preconceito, existe o racismo, mas é combatido, existem leis que protegem. O avanço é inegável, mas ele é preciso ser consolidado. E para que ele venha a ser consolidado, é preciso que cada um de nós dê o exemplo. Não adianta nós, que nos dizemos espíritas, que nos dizemos cristãos, chegarmos no nosso dia a dia e sermos racistas, sermos homofóbicos, sermos prepotentes, orgulhosos, porque aí, como nós iremos querer um mundo melhor se nós mesmos não conseguimos dar o exemplo. Maria de Fátima Miranda. Ela nos fala dessa coragem para enfrentamentos quando ela diz sem violência ou recuos. Porque pela nossa imaturidade moral, a truculência que vai levar essa violência é o caminho mais rápido para o engano, porque tem aquelas situações que as criaturas imaginam que agiram de uma forma truculenta, violenta, vai gerar uma intimidação e vai ter uma conquista imediata. Mas toda conquista, partindo da violência, ela não é uma conquista. É uma ilusão e daqui a pouco vai mostrar que é passageira e a frustração vai continuar. E ela fala do recuo. O recuo por quê? Por causa do medo. A violência, ela gera uma intimidação. A intimidação abre a porta do medo em alguém. Quando não é em si mesmo. Então, você tem dois caminhos e de ilusão. São o da violência ou do recuo. O recuo é o medo, é a fuga de si mesmo. Também não vai levar a nenhum lugar que dê estabilidade emocional para a superação. É, a questão que eu mencionava de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, é a questão 784. Quando Kardec perguntou aos espíritos, o seguinte, bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que pelo menos do ponto de vista moral, ele ao invés de avançar, recua? E os benfeitores responderam a Kardec dizendo o seguinte, enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então isso aí está na lei do progresso. Os Espíritos deixando bastante claro que, sob o ponto de vista deles que acompanham a história da humanidade, nós avançamos consideravelmente. Ainda sofremos os reflexos daquilo que nós somos. orgulhosos, porque nós somos egoístas, nós somos orgulhosos. Gente, basta verificar, olhe para a sua casa espírita, olhe para a sua igreja, você que não é espírita, reina a harmonia, mesmo no meio daqueles que se dizem cristãos. A igreja, a casa espírita deveria ser um paraíso, né? Porque todos estão ali orando, todos estão ali com o evangelho de Jesus nas suas mãos. E por que tanto orgulho? A disputa? Por que tanta disputa? Por que tanto disse e me disse, tanta fofoca? A gente cobra da sociedade, a gente cobra do político, a gente cobra de todo mundo, mas nós não conseguimos dar o exemplo. Não importa que o outro esteja desequilibrado, nós não podemos estar. Se alguém me xinga, eu não preciso retribuir da mesma forma. Se alguém me calunia, eu não preciso responder da mesma forma. Repito, é o que Joana coloca aqui, a crise é interna, a crise é nossa, mas a gente só consegue enxergar a crise do outro. Essas conquistas não vão acontecer no imediatismo, porque a sedimentação desses valores returpados não aconteceram também imediatamente, foram aquela gotinha ao longo de séculos ali, cristalizando um comportamento viciado e doentio. E aí terminando, Miranda acertou, hein? Vamos terminar esse tópico hoje. O último parágrafo desse item, insegurança e crises, Joana vai dizer o seguinte, a segurança íntima conseguida mediante o autodescobrimento, a humanização e a finalidade nobre que se deve imprimir à vida, são fatores decisivos para a eliminação das crises, porquanto, afinal, a descrença que campeia e o desconcerto que se generaliza, são defluentes do homem moderno, que se encontra em crise momentânea, vitimado pela insegurança que o aturde. Então temos aí, a Joana concluindo esse tópico, dizendo que a segurança íntima, ela vai ser conseguida mediante o autodescobrimento, a humanização. Então é interessante você, muita gente questiona esse termo, né? Como humanizar o que é humano? Mas os espíritos colocam, até em o livro Missionários da Luz, o mentor espiritual Alexandre diz que nós, muitas vezes, nos rebaixamos àqueles que são chamados de irracionais. Emmanuel fala isso, somos seres humanos que ainda não nos humanizamos. Quando conquistarmos esse estado de humanidade, seremos aquela sociedade em estado de humanidade real, porque o nosso sentimento será de um ser humanizado. E para ser humanizado, não há outro caminho que não o do progresso moral. E para que haja progresso moral... Enfrentamento pessoal. É necessário enfrentamento pessoal. E esse enfrentamento pessoal é o grande desafio. Ainda recorrendo aqui ao livro dos espíritos, na questão 785, que é a questão logo em sequência, aquela que nós acabamos de ler, sobre os espíritos dizendo que nós estamos sim progredindo. Na questão 785, Kardec vai questionar então qual é o maior obstáculo ao progresso? Por que que a gente não dá passos mais largos? Por que que a gente não vai mais rápido nesse progresso? E aí os espíritos vão dizer aquilo que é a nossa realidade, o orgulho e o egoísmo. Então eles dizem que o orgulho e o egoísmo é o grande entrave que dificulta a melhora não só da nossa vida, quanto da vida da nossa família, da nossa sociedade, do nosso planeta. Enquanto nós não combatermos em nós, que aí é sempre o problema, a gente quer combater o egoísmo e o orgulho do outro. O nosso, a gente não quer enxergar. Como diria Jesus, tem olhos de ver e não veem, tem ouvidos de ouvir e não ouvem. Nós vivemos realmente um momento muito grave no que diz respeito a nossa conduta moral. é, vivemos um momento de grave crise ética, de crise de valores, né? Aquilo que é pregado, que é colocado no evangelho de Jesus tem sido deturpado, tem sido adaptado às realidades, às conveniências e nós vemos aí como está a nossa sociedade, como está a família, né? A família está desestruturada, nós vemos pais completamente perdidos, onde os filhos não têm o menor respeito por esses pais, na maneira de falar, na maneira de proceder. Nós vemos uma sociedade onde não se consegue respeitar o direito do outro a pensar diferente, seja na questão política, seja na questão humanitária, é, futebolística, seja em qualquer área do saber humano, nós não conseguimos respeitar o outro, naquilo que ele pensa, é um momento de grave crise social que tem como causa a nossa crise interna e que, como dizem os espíritos aqui, na questão 785, são consequências do orgulho e do egoísmo. Mas nós devemos continuar a acreditar, eu repito mais uma vez, você que está aí nos escutando, você que está e nos acompanhando no nosso programa, pare de pensar no problema do outro, pare de pensar que o outro precisa mudar, quem precisa mudar somos nós, o outro, ele vai fazer aquilo que está ao alcance dele fazer, e como dizia muito bem Jesus, a cada um será dado segundo as suas obras, nós não iremos responder por ninguém, nós vamos responder por aquilo que nós estamos fazendo da nossa vida, então, que possamos fazer o certo, ainda que não o façamos de coração, pela nossa inferioridade, mas que façamos com a razão. Sim. E aí, Miranda? É estarrecedor, é estarrecedor, porque na realidade, é o momento que nós vivemos que não é privilégio de um país do terceiro, segundo ou primeiro mundo, né? A humanidade Mediterrena toda está vivenciando esse conflito, porque é o que estava nos porões da nossa sociedade, que agora está vindo aí. Então, você vê líderes de nações que estão lá, na condição de primeiro mundo, mas na sua conduta individual enquanto um ser, tem atitudes e escolhas tão egoístas quanto o homem que ainda está rastejando próximo a situações bem deploráveis a nível de terceiro mundo, de faltando o básico, não é? E vamos encontrar também, nesses países que sofrem o preconceito de terceiro mundo, criaturas dando lição de verdadeiro altruísmo. Então, não é a questão social, não é a realidade social que vai diversificar na hora dessa resposta. Por isso que ela parte do ter e do ser. Quanto mais se tem, se não tiver vigilância, o egoísmo vai ser mais devastador ainda. Estamos chegando aí ao final do nosso programa e lembrando que a partir de semana que vem vamos entrar num novo tópico desse capítulo quarto, que trata de conflitos degenerativos da sociedade. Daí nós vamos ver o bichinho. Então, até lá, muita paz a todos. Que Jesus nos conduza, uma boa semana, um abraço, né? Serginho ali também. Tchau. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Pabula screenshot. A Rádio Rio de Janeiro. Tchau. Tchau. Tchau.